Fátio Bonito Viva o pessoal de São Paulo Viva o pessoal de Coneuba E os demais visitantes Viva também o glorioso São João Batista Foi contrário agora, vamos lá Esse é o efeito rolamento Rodando E agora vai parar bem do lado do parceiro, viu? Assim que parar, estou vendo daqui, viu? Agora, nós vamos Peruar a cama Peruar Para a direita Está certinho Para a esquerda Nossa Senhora, está bonito demais Grande roda Nossa Senhora, está bonito demais Rodando para a direita Rodando para a esquerda É assim mesmo Está bonito demais Nossa Senhora E agora quer dar o pé do seu pai Dá uma rodadinha Assim, ó Puta lenta Igual o Rui está fazendo aqui, ó Está vendo? E a professora Rita É assim mesmo Sabe com quem a gente aprendeu isso? Com a professora Marlene É isso Olha eu Tchau 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 E aí